A terça-feira foi marcada pela apresentação do novo volante do Internacional, Bruno Gomes chegou com o discurso de aprender com aqueles mais experientes, principalmente Rodrigo Dourado e Gabriel, já que a concorrência no setor será dura, pois são oito volantes no elenco do técnico Cacique Medina, Fabrício Bustos já desembarcou em Porto Alegre, amanhã acompanha a partida contra o Brasil de Pelotas, mas antes de deixar Buenos Aires, o lateral chutou o balde contra a direção de seu agora ex-clube, tem também o jogo de quarta-feira do Inter contra o Brasil, saiu a lista de relacionados e o time titular deve ter algumas alterações, esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações, bora falar do Internacional aqui numa dupla, e eu começo falando sobre a apresentação de Bruno Gomes, volante de 20 anos de idade, que foi anunciado de maneira oficial no início dessa tarde, ou fim da manhã de hoje, e aí a gente teve a apresentação oficial também do jogador, a primeira oportunidade de bater um papo com ele, o jogador jovem, que vem do Vasco da Gama, mas que mostrou muita clareza nas ideias, apesar de respostas curtas, respostas bem projetadas, bem faladas, um cara que se mostrou tranquilo e sereno nessa entrevista coletiva. É claro que o principal ponto abordado com o Bruno Gomes é exatamente o fato dele chegar em uma disputa muito concorrida por time titular. Os próprios dirigentes do Internacional, Paulo Brax, Dr. Emílio Papalel, eles sempre citam que a contratação do Bruno Gomes é uma contratação pensando no futuro, é uma contratação que projeta o desenvolvimento do jogador, o que obviamente o coloca em uma condição menor para brigar por titularidade agora. E muitas das perguntas foram nesse tom, e ele se mostrou tranquilo, meio que sabendo que não vai jogar muito nesse ano de 2022, que terá oportunidade ao longo dos próximos anos de se desenvolver, de treinar, de aprender, e disse, olha, eu quero muito aprender com o Rodrigo Dourado, eu quero muito aprender com o Gabriel, que são caras que eu acompanho já há bastante tempo, são referências na minha posição, então eu vou tentar aprender e desfrutar e colher o máximo desses caras. Legal a postura do Bruno Gomes, que já está treinando desde sexta-feira no CT Parque Gigante, é um cara que não vai ser uma opção para time titular, mas é uma peça que o Internacional ganha para montagem de grupo e para desenvolvimento para o futuro no time do Internacional. O outro assunto dessa terça-feira é Fabrício Bustos. Fabrício Bustos ontem foi anunciado, ele hoje, agora no início da noite, chegou em Porto Alegre, ele saiu de Buenos Aires no meio da tarde, chegou em Porto Alegre no início dessa noite, e o que chamou a atenção foi o desabafo que Fabrício Bustos fez em seu Instagram. Ele chutou o balde contra dirigentes do Independiente de Avejaneda e deu explicações para a torcida de seu ex-clube de o porquê ele acabou deixando a equipe do Independiente e o porquê ele acabou vindo para o Internacional. E aí eu vou ler aqui uma parte do relato do Fabrício Bustos, tá? Ele disse que sente que completou um ciclo, são 14 anos de Independiente, que sempre se doou em campo e deu o máximo pelo clube. Do outro lado, aí abre aspas, do outro lado eu recebi promessas não cumpridas, queda de vendas por responsabilidade exclusiva da direção, ameaças de pessoas que não tinham nada para fazer dentro do vestiário, atrasos sistemáticos dos pagamentos, mentiras permanentes em relação às ofertas que vieram para mim, o que me fez não ter o crescimento profissional e econômico que merecia e que o clube foi proibido de ter uma renda importante com a minha transferência. Deixei claro para os dirigentes que se eles rejeitassem a última oferta, que foi do Fenerbahçe em setembro, eu não renovaria o contrato, porque eles pediram uma quantia que era impossível de pagar. Eu disse a eles que era a última chance de conseguir um bom dinheiro através do meu passe, mas um capricho fez com que a operação desmoronasse, no caso a operação da proposta do Fenerbahçe lá em setembro do ano passado. O Inter veio me procurar para se juntar a mim gratuitamente em julho. Devido à minha vontade de deixar algo para o clube, chegamos a um acordo para que o Independiente recebesse uma indenização. Em apenas quatro meses, eles perderam mais de 4 milhões de dólares pelo meu passe. É assim que eles dirigem um clube. Foi um desabafo, foi um chute no balde do Fabrício Bustos contra a direção do Independiente. Foi esse o ambiente que o Internacional encontrou na negociação pelo Fabrício Bustos. Exatamente por isso que a gente teve talvez uma demora na liberação do jogador e na rescisão contratual do atleta, porque ele tinha dinheiro a receber do Independiente. O clima era esse, não era muito amistoso, então não tinha muita chance dele receber se ele viesse para o Internacional. Uma negociação complexa, mas agora está tudo resolvido. Bustos já está em Porto Alegre. Quarta-feira, ele assiste a partida do Internacional contra o Brasil no Beira Rio e aí na quinta já começa a treinar com os demais companheiros sob o comando do técnico Cacique Medina. Um outro assunto, e eu gravei um vídeo hoje à tarde falando sobre isso, e é um assunto que eu não gosto muito de falar, porque é um assunto complexo, é um assunto desgastante, e é um assunto que desperta muitos interesses. Toda vez que a gente toca no assunto, interesses pessoais começam a rondar nós, no caso eu, e é muito chato, é muito chato mesmo. Mas eu tentei explicar o que está acontecendo na crise política do Internacional, que já vem de bastante tempo, mas teve um episódio significativo, relevante, ao longo das últimas semanas, através do vazamento de algumas conversas de WhatsApp do presidente Alessandro Barcelos, do então secretário-geral Flávio Ordoque, com um advogado, o doutor Matheus Marques, que prestava serviços para o presidente Alessandro Barcelos. Se você quer entender, clica aqui nesse vídeo, mas é um assunto bem desgastante, tá? E aí eu fiz esse vídeo aqui, não deu falar sobre o assunto de novo, foi mais mesmo para se situar, até porque vou fazer um... Vou confessar aqui para vocês, tá? Só entre a gente, não contem para ninguém. Não é relevante, não vai ter impeachment, esquece, não vai ter maiores desdobramentos, grandes sanções, e não vai ter porque não é cabível disso, tá? Não é cabível disso, não vai ter. E aí aqui eu faço a minha análise, eu faço a minha leitura e vocês vão entender tudo o que eu falei, tá? O principal, agora, vamos falar de futebol. Tem uma outra informação importante que é, o jogo contra o Globo do Rio Grande do Norte mudou de lugar. O jogo vai acontecer em Ceará Mirim, que é a cidade do Globo, tá? Fica ali a 43 minutos, 33 quilômetros, segundo o Google, de Natal, o jogo vai acontecer na cidade dos caras e não na Arena das Dunas. Para fechar de Inter, tá? Eu vou colocar aqui a lista de relacionados do Internacional para o jogo de quarta contra o Brasil de Pelotas. E a tendência de um time com algumas alterações. Eu estou projetando a entrada do Paulo Vítor na faca do Moisés, e o Gabriel deve ser titular. É possível que seja ao lado do Rodrigo Dourado, com Tyson, Edenilson e David à frente. E no mais é Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vítor. Dourado, Gabriel, Tyson, o David e o Edenilson na frente, Wesley Moraes. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Brasil de Pelotas, tá? Para fechar, vamos falar de KTO? Ó, está valendo a promoção, está valendo a promoção. A maior odd vencida ganha R$100,00 de cashback aqui numa dupla. Você tira um print, se você acertou alguma aposta com uma odd alta nesse mês de fevereiro, tira a print e manda para a gente por e-mail. Os detalhes estão lá na nossa comunidade. Quem acertar a maior odd ganha R$100,00 de cashback, beleza? Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!